Para este laço nós vamos precisar de 17 centímetros, para este laço nós vamos precisar de quadrados em organza e tule de 17 centímetros com 10 de largura, outro de 16 centímetros com 13 de largura e o outro 17 centímetros com 15 de largura. Para as flores nós vamos precisar de 18 centímetros de comprimento com 5 centímetros de largura, que vamos fazer 4 flores. Um pedaço de tule de 10 centímetros de largura com 10 centímetros de comprimento, que vai ser para a última parte do laço, que nós vamos franzir. Cola quente, agulha e linha, tule e organza. Nós vamos franzir o tule junto com a organza. Vamos franzir. Para as flores nós vamos franzir. Para as flores nós vamos franzir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto